Olá, arma do cão, dois, ó, tô falando, velho. Olha, Wesley, como é que você tá na... É que uma porra, meu ovo. Não, Wesley, não, viado, não dá, mano, não... Mano, ah, viado, toda vez isso, Wesley. Ah, viado, ó, ó, meu dano. Não, não, eu vou parar, viado. Deu, eu tirei print do meu dano em você, eu tirei 452 de dano, eu tirei print. Vem, eu tirei print do meu dano em você, freناi final de par woulda. Cri dos grandes, pessoal, seu." Mas do caminho essa influência dos grandes artistas depois do meu dano em você também por seu bandido. M 세粉 eu coi mapinha aula, você me alucinou o meu dano em você e eu, já atragoo. Música Eita bem, você me adorçou isso? Tchau, tchau. Tchau.